Na onda do lança vermelho me dá cor do sangue Na onda do lança vermelho me dá cor do sangue Ela vem, 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 vem Caxeireca, bang bang Ela vem, vem, vem Caxeireca, bang bang Outra palmeada, Caxeireca, palmeada Outra palmeada, Caxeireca, palmeada Vai, vai, piranha safada Vai, vai, piranha safada Piranha safada, vai Otakai xereca, piranha, otopiado Otakai xereca, piranha, otopiado Muda frente e raiva O DJ de raiva A tua paz e raiva O DJ de sassura e a nova moto tá lançando